O site é o Voz do EMS, o Geraldo do Valcântico acabou de fazer um mega show aqui, praça do Rádio Clube, lutada, fala da emoção e deixa uma mensagem a todo o Submaracruz. Acho que o Patrulhão do Sul tem essa verdade de todo mundo bonito, essas pessoas se reunirem, independente do governo da música. Eu discuto com vocês que têm essa grande Submaracruz, se abraçar e estar juntos, comemorar com tudo. Estamos muito queridos, poder participar do nosso Unido de Paz dessa festa, que é comemorar também a Semana do Valcântico. E esperamos voltar em breve. Obrigado, Lúbio. Valeu!